Salve, salve baseada pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu tô aqui pra trazer mais um conteúdo do mundo de NFT pra vocês Pra quem não sabe eu tenho meu grupo lá no Telegram, se você quiser entrar no Telegram o link tá na descrição É, já somos mais de 16 mil membros no Telegram e eu fiz um post recentemente lá perguntando jogos que vocês queriam que eu trouxesse para dar uma analisada E alguns falaram de um jogo que me chamou um pouco a atenção que é CryptoJetSki E eu hoje vim aqui fazer a análise desse jogo pra vocês e ver se eu vou entrar ou não Lembrando, se você gostar desse conteúdo aqui no canal do Saulo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações E também deixa aí nos comentários jogos pra eu dar aquela analisadinha, fechou? E outra coisa, isso aqui não é uma dica de investimento, ok? Eu vou analisar se eu vou entrar nesse projeto Eu gostaria de ajuda de vocês pra analisar também, porque vocês sabem, ninguém é perfeito, eu posso deixar algum ponto batido Então se você vê alguma coisa esquisitinha nisso daqui, deixa aí nos comentários também Pra se eu falar alguma besteira ou me retratar publicamente, tá ligado? Então hoje eu vou vir aqui com a minha experiência que eu tenho atualmente e dar aquela analisada no projeto, fechou? Esse daqui é o site do CryptoJetSki Já vou dando a primeira analisada aqui que o site não tá bonito Eu tô aqui com o Fete Nacau, ele tem um canal de NFT também É Fete NFT F-A-T-N-F-T Esse é o canal do meu amigo Fete Fetezão, fala um oizinho pra galera aí Salve, salve Fete, o site não tá legal ainda, né? O site tá meio... Me badaras Visualmente ainda não tá muito bonitinho, não É, visualmente... Tem que confessar, né? Não, eu vou ser 100% sincero nessa análise aqui, guys Porém, eu vim aqui no Roadmap e percebi que a única coisa que foi concluída até o momento Foi a criação do site, white paper e o lançamento da pre-sale Apenas isso Ou seja, ainda tem muito pra ser reformulado nesse site Vai listar o token na PancakeSwap, muito legal Vai lançar o site de P2E, gameplay Ou seja, player contra o computador, contra a máquina E mano, pelo que eu analisei nesse jogo Ele vai ser muito parecido com os jogos da CryptoCity Da CryptoCity Como, por exemplo, o CryptoCats Custa 600 CK pra abrir um carrinho E o carrinho você pode fazer as corridas e farmar o dinheiro É basicamente a mesma coisa É jogo de clique Não é isso, Fete? Pelo que a gente tava vendo? Exatamente A corridinha padrão ali O próximo passo, depois que eles concluíram esse passo 1 Seria listagem na CoinGecko Listagem no CoinMarketCap Lançar o Marketplace E o novo container com o lançamento da nova categoria rara de JetSki Então teremos novos JetSkis Além da... então na verdade a primeira box pra abrir vai ser essa daqui né Fede? Isso que eu fiquei meio em dúvida Se vai ter uma box antes ou essa daqui vai ser a primeira É, no caso vai ser o primeiro container Onde você vai ter a possibilidade ali de pegar o comum até o épico No terceiro passo vai ser o evento da venda de NFT pela Marina Dockingland Não conheço isso daqui sendo bem sincero Jogabilidade per player versus player O alfa e o beta O lançamento do PVP E NFTs atualizados, ok? Evento de lançamento da jogabilidade estável Torneio PVP, recurso de classificação e ativação de cadeia cruzada Mano, esse jogo aqui vai ser igual o Crypto Chips, o Crypto Cards, o Crypto Planes Esses jogos que já estão funcionando Vai ser na mesma pegada, só que nesse caso de JetSkis, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no white paper deles O que é o Crypto JetSki? O Crypto JetSki é uma plataforma que usa todo o poder da blockchain Para ser o primeiro jogo de JetSki metaverso O primeiro metaverso de JetSki Decentralizado do mundo Usamos a Binance Smart Chain Seria a Metamask da rede BSC, perfeito? Para alavancar nossa ambição de ser descentralizadas ao máximo Por que o Crypto Chip é diferente? Isso aqui eu quero saber Por quê? Por que ele é diferente? Desde o início da nossa criação Decimos criar o roteiro claro e bem explicado para todos os nossos usuários Com todas as taxas, manobras Para criar sustentabilidade para nossos jogadores Por isso acreditamos que o Crypto JetSki é o único Porque desde o início já estamos delimitando Nossa regra e ideias gerais Hum... Tá Mas o que ele vai ser diferente ao certo? Ele falou que ele vai deixar mais claras as taxas e tal Mas acredito eu que vai ser muito semelhante aos que já tem no mercado Ele não vai ser diferente assim Tipo, aqui talvez seria legal eles falarem um porquê vai ser diferente Mas ao certo Porque para mim ainda ficou algumas lacunas nesse porquê diferente Acredito que vai ser a mesma coisa Compre o seu token, que é o C-Jet Faça login no site usando a sua carteira Metamask Compre um container que custa 610 C-Jets Ok? Que no caso os 10 C-Jets é para o primeiro dia de reabastecimento Do que que pode vir no container? Um JetSki comum, incomum, raro e épico? Eles já estão com a ideia ali de ir até que a chance de pegar o épico é boa 5% A gente tem que ver, analisar qual vai ser a vantagem do épico para o comum, para o incomum, para o raro Jogabilidade A jogabilidade vai ser estatística de um JetSki Velocidade, poder, deriva e nível É a mesma coisa que o CryptoCars Perfeito? É o mesmo sistema e um jogo diferente Só que aqui tem esse negócio, aluguel de marina O que que seria isso? O aluguel de ancoragem da marina consiste em pagar uma taxa a cada meio mês Para poder pagar o aluguel de ancoragem do seu JetSki Então a cada 15 dias tem que pagar o aluguel de 30 C-Jets Para conseguir deixar o seu JetSki ali sustentável Uma observação no salão Vamos lá É que o interessante é que eles já vão lançar o jogo com um sistema de economia tecnicamente equilibrado Porque, por exemplo, os outros jogos seguem o mesmo modelo de economia Só que eles deixam para fazer atualizações no jogo Depois que o jogo já está caindo o preço do token Aí eles ficam desesperados Pô, nós vamos queimar token como? Aí no caso já está muito bem definido E é um padrão de economia que tecnicamente já funciona no mercado Isso eu achei bem interessante também Por quê? Porque é justamente pelo que o Fete falou Imagina se o hype, por exemplo, do Cepan Com todas essas atualizações de hoje Essas atualizações tivessem sido feitas antes do hype Não teria durado muito mais o hype, Fete? Não, ia ser um absurdo Um absurdo Entendeu? Por isso que eu acho que eles já pegaram a ideia do que dá certo E já vão lançar com a ideia do certo Isso pode ser muito interessante para a gente no futuro próximo Muito interessante mesmo O comum jet ski Ele é simplão O jet ski em comum já é mais bonitinho O jet ski raro é mais bonitão E o jet ski épico é mais... 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 Mais pica Maravilha E basicamente o comum e incomum Vamos fazer aqui com 80 combustíveis Acredito eu que deve ser uns 20 de combustível para cada corrida, né? Então vamos fazer 4, 4, 5 e 6 Acredito que seja isso, né, Fete? O link do site vai estar na descrição Então caso você queira ler tudo detalhadamente É só entrar pelo link que tá aí na descrição O esquema de sustentabilidade deles tá muito forte, véi É um ponto muito forte Vamos lá Nossa crença é criar um ecossistema saudável para nossos usuários Queremos misturar um ROI atraente com sustentabilidade no médio e longo prazo Maravilha Dito isso, apresentaremos aqui nossas maneiras de curto e médio prazo Para adicionar token e seget de volta ao pool de recompensa 1. Primeiro passo eu acho que eles vão fazer para isso aqui dar certo Licença de treinamento Reabastecimento e reabastecimento automático Ou seja, vai dar para... Como seria esse reabastecimento automático? Eu acho que seria aquele negócio de correr automaticamente, né? Pensa comigo, véi 3, 7, 15, 30 dias, tipo isso? E só ao invés de você ter que entrar no dia Porque eu já perdi várias vezes o timing do meu Porque eu esqueci de clicar na hora certa Tá ligado? Lá na hora que dá, por exemplo, 5 horas da tarde E eu não clico e eu deixo passar muito tempo Eu perco muito tempo com isso, eu perco o farm Então, se existe um sistema de reabastecimento automático Onde eu pago, por exemplo, para ele toda vez que bater tal horário Já reabastecer e por isso eu tenho um custo maior Pode ser muito interessante, hein? Corrida rápido vai ter queima Aluguel de marina vai ter queima Taxa do saque tem queima Taxa do PVP que vai ser em breve vai ter queima Atualização no JetSki também vai ter queima Skins no JetSkis vai ter queima Taxa de mercado e Google AdSense Então, eles querem colocar AdS dentro do site Para gerar dinheiro e ser convertido em token para o pool de recompensa É isso, Fred? Então, tipo... Fantástico Se seguir isso aí vai ser maravilhoso Se isso daqui for feito realmente, tem muita queima E isso daqui real pode acontecer No dia 15 de janeiro foi lançado o site White Paper No dia 18 de janeiro fizeram um evento de marketing No dia 20 de janeiro pré-venda no Crypto JetSki Horário, uma hora do horário GMT Dia 23 termina a pre-sale No dia 24 já lista na Pancake No dia 24 mesmo já lança para abrir os containers Legal, dia 24 lança para abrir No dia 25 já libera o PV Nossa, eu estou gostando disso daqui, Fred Porque é tudo rapidinho Não é aquele negócio que eu tenho que esperar uma semana para acabar Não, é tudo rapidinho Em fevereiro vai ter evento de marketing e verificação na BS Scam Em março vai ter upgrade na estrutura do jogo E aí o resto vai vir tudo no segundo quarto, no terceiro quarto e no quarto quarto No caso, o segundo quarto seria a Marina para vender Ah, Ofete, a Marina vai ser de alguém? Será que é isso mesmo? Então, o que que seguindo a minha linha de raciocínio aqui O que eu estudei desse jogo vai funcionar como uma espécie de... Por exemplo, você não paga o seguro do seu Jet Ski? Sim Para você, por exemplo, é o... Como que fala? Para você, tipo... A ancoragem dele Segurar, é, para você... Exatamente, como se você tivesse um Jet Ski Você tinha que pagar para a Marina, por exemplo, aquela taxa Eu acho que os players vão ter a opção de comprar uma Lend NFT Onde outros players podem pagar e você recebe uma porcentagem Obviamente, tem essa queima aí Então, tipo se o cara vai pagar 50 tokens para deixar na Marina Ao invés de ser 50 para o jogo, vai 25 para a queima do token E 25 vai para o outro cara que já queima do token antes para comprar o dono da... Interessantíssimo isso Mano, cada vez mais eu estou me interessando pelo jogo Lançamento do Marketplace Novos containers Ou seja, esses novos containers Não vai ser o container inicial, Fete Vai ser outro container Vai ter aqui o evento de venda Mais um evento de venda do Marina do Akinland Vai ter outro, vai ser o segundo Aí vai lançar o PvP NFT atualizada Depois evento de lançamento jogado do PvP Que recurve Maravilha, é isso, gás Maravilha Observação O PvP vai ser jogável O novo vai ser automático, hein? Vai ser corridinha de jet ski jogável Legal, mano Você vai controlar o jet ski Interessante, cara Mano, comprei um BNB aqui do projeto Porque se eles fizerem tudo certinho Tem a tendência... É... Esse foi o vídeo Você achou que a gente explicou bem Tudo bem definidinho, Fete? Cara, acho que ficou tudo muito bem claro E, rapaziada Lembrando que Por mais que na white paper Tenha todas as informações É interessante você seguir As mídias sociais, né, Salão? Com certeza Segue as mídias sociais deles aqui, ó Tem aqui embaixo Bom, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Reventa aquele like Se inscreve no canal Eu vejo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui! Tamo junto, né? Se inscreve no canal